No Brasil, através do governo Lula e Dilma, estamos mudando a realidade do nosso povo. Criamos programas que vêm mudando a realidade da juventude brasileira, a exemplo do ProUni, do ProJovem, Programa Cultura Viva, Pronaf Jovem, Bolsa Atleta e Segundo Tempo. Precisamos avançar nestas conquistas, a partir dos municípios, dialogando com a nova realidade da juventude e com seus novos repertórios. Por isso, a parceria com as prefeituras é fundamental. Vamos às ruas, com muita ousadia, fazer uma campanha com a nossa cara e eleger quem tem compromisso com a nossa juventude. Por isso, em Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, eu peço apoio e voto ao companheiro do Partido dos Trabalhadores, que é o candidato do nosso presidente Lula e da nossa presidenta Dilma. No dia 7 de outubro, votem Tacísio Zimmermann, votem no 13. Novo Hamburgo, votem no 13.